Atenção meu amigo, atenção torcedor alagoano, aqui um confronto, primeiro jogo da Liga Esportiva Muriciense 2024, na grande arena Vila Nova, aqui na arena do Vila Nova e Murici, está tendo esse confronto da vez, né? A grande equipe do Esporte Futebol Clube aqui de Murici versus São Simeão Futebol Clube, esse confronto meu patrão é jogo preliminar, tá certo? Mas só que é entre primeiro quadro, jogo preliminar, que esse campeonato é feito aí só com as participações só dos primeiros quadros, então no jogo preliminar hoje aqui no período da tarde, dia 25 do 2, em pleno domingão no período da tarde, né? A grande equipe do São Simeão Futebol Clube encarando a grande equipe do Esporte Futebol Clube, também aqui de Murici, nos seus primeiros jogos do campeonato da Liga Esportiva Muriciense, que tem o apoio total do prefeito Olavo Neto e a Secretaria de Esporte Lazer Muriciense, trazendo mais uma vez, treinalina e trazendo cultura para a cidade. A gente só temos a agradecer como telespectador e observador desses confrontos, está sendo na minha visão um grande confronto, né? Duas grandes equipes que têm o conhecimento do que é jogar aquele futebol muriciense e está bem disputado, no exato momento, no exato momento, no exato momento, melhor dizendo, né? Se encontra no placar 0x0, 0 para a grande equipe do São Simeão Futebol Clube, 0 também para a grande equipe do Esporte Futebol Clube aqui de Murici. O jogo está sendo bem disputado, a data desse confronto, dia 25 do 2, começou aí, foi dado início, às 13h30, né? Jogo preliminar, só que não envolve segundo quadro, envolve só o primeiro quadro, né? E já no jogo principal daqui a pouco, vai ter aí mais um grande confronto pelo campeonato da Liga Esportiva Muriciense, né? 2024, outro confronto, só que é jogo principal, mas também envolvendo só o primeiro quadro, tá certo? Vai ser Curitiba, Futebol Clube aqui de Murici também, enfrentando uma grande, uma equipe também daqui de Murici, que é a equipe do Fluminense. Estão conhecidos, Flusão, viu? Vamos fazer jogo principal, né? Envolvendo só o primeiro quadro, e esse confronto é jogo preliminar, mas também envolve só o primeiro quadro, que esse campeonato é formado com equipe só de primeiro quadro, tá certo? Então, bom confronto. Até agora, de exato momento, ninguém está ganhando, mas também ninguém está perdendo, torcedor. 0x0 no placar. E a gente fica aí, só observando, observando toda a trajetória desse confronto. Confronto bem disputado, o nosso amigo ali, o paredão dos paredões, Jarlan. Defendendo as cores da equipe do Esporte Futebol Clube. E lá no fundão, a grande equipe do São Simeão tem o paredão dos paredões, nosso amigo Antônio, viu? Fazendo grandes defesas como sempre. Um cara bem talentoso no gol, se destaca muito com a estatura que tem e a envergadura do homem, né? Faz muita defesa excelente e a gente só temos que agradecer, tá certo? Lá vai a equipe do São Simeão pra cima. Impedimento aí. Impedimento favorecendo aí pra a equipe do Esporte, que tá indo pra cima, tá certo? A equipe do Esporte não desiste. Vai toda jogada. Uma jogada agora com criatividade, mas também o atleta não teve culpa nenhuma, né? De acordo com o terreno, a bola pegou outro destino aí, através de ter batido no terreno. E eu tô aqui, pessoal, mais uma vez, como vocês já estão acostumados muito bem, de ver essas grandes partidas de futebol, tanto pela Liga Afan, que está encerrando agora no exato momento, né? Tá tendo o primeiro confronto envolvendo só o segundo quadro na Arena do Fluminense, da Liga Afan, que envolve só o segundo quadro, né? No jogo preliminar lá, a equipe do Vila Nova enfrentando o Internacional Futebol Clube, que é só o segundo quadro. Já às 15h30 vai ter também uma grande final envolvendo a grande equipe do Pituense, do nosso amigo Doutor, encarando a grande equipe do Náutico, do seu Antônio Baixinho, que vão fazer a grande final também da Liga Afan, primeiro quadro, né? Mais uma vez, vou repetir, viu, torcedor? Na Arena do Fluminense, tá sendo realizada agora no exato momento a grande final, hein? Segundo quadro. Internacional Futebol Clube versus Vila Nova. Já na mesma Arena do Fluminense, às 15h30, outra grande final. Aí vai envolver só os primeiros quadros. o Pituense, né? Do nosso amigo Doutor, encarando a grande equipe do Náutico Futebol Clube, que é do nosso amigo Antônio Baixinho. Vai ser duas grandes final, né? Onde sempre vença aquele melhor. E eu trazendo para você, né? Às vezes não tem tempo de estar prestigiando esses confrontos. É... Lá é a final da Liga Afan, na Arena do Fluminense, viu? Hoje, dia 25 de 2, começou às 13h30 e às 15h30. Já no campo aqui do Vila Nova, é pela Liga Esportiva Mouriciense 2024. Esporte Futebol Clube versus São Simeão Futebol Clube, que tem aí o centro-avante de origem, nosso amigo Tiel. O que é isso? O que é isso?